E aí galera, beleza? Ainda não conhece nossos parceiros aqui do canal? A Brad Games tem os gift cards mais baratos do Brasil. Pode pesquisar aí que você não vai encontrar mais baratos. Eles vendem pelo WhatsApp, pelo Mercado Livre e pelo site, galera. Tem também controles para Xbox One, controles para Playstation 4 e headset. O link está aí na descrição. Dá uma passadinha lá. Fala que você veio pelo Drico Gamer. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo para vocês. E hoje, galera, vim trazer aqui do FIFA 17 mais uma novidade aí. Vou mostrar o time do Chelsea para vocês aí como que vai estar o time do Chelsea nessa temporada. Muito forte, hein galera? Muito forte. Tem jogadores sensacionais que eu trouxe aqui para vocês. Então desde já, já desce aí. Deixa aquele likezinho maroto. Se inscreve no canal. Estamos rumo aos 10 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Galera, só para lembrar, temos um novo patrocínio aqui no canal. Temos um designer aqui no canal, galera, agora. Eu que fazia minhas capas aí. Temos o Matheus Oliveira. Ele que vai dar uma força aí nos vídeos agora. Ele fez o nosso banner. Fez a nossa logo do canal. Ficou, diga-se, de passagem muito louco. Muito fera mesmo. Se você quiser contratar ele aí para fazer um trabalho para o seu canal ou qualquer outro tipo que envolva o trabalho do Matheus. Então desce aí na descrição. Está lá o Twitter dele. Segue ele. Conversa lá. Tem um orçamento muito bacana que ele vai fazer para você. Fala que você veio aqui do Drico Gamer. O Matheus, muito obrigado. O cara ficou muito show. Gostei demais. Ficou top. Estamos preparados já, galera. Se preparando para receber uns 10 mil inscritos. Então deixa o likezinho e se inscreve no canal. Vamos para o vídeo agora, galera. O Vianna Fipa me deu uma forcinha aí, galera. Também mais uma vez nos jogadores e me ajudando a criar os elencos ali. Mas quem fez o designer aí do gramado ali, onde coloca as cartinhas, foi o Matheus. Olha como ficou da hora, mano. Ficou lindo o trabalho. Então dá essa moral para o Matheus lá. Segue ele no Twitter e dá essa força, galera. Vamos lá. Vocês já estão vendo aí que tem o time do Chelsea ali no banco. Eu vou falar apenas os jogadores titulares ali, que é o time que vai entrar em campo nas partidas. Galera, o time titular do Chelsea. Vamos para o nosso primeiro jogador. E o nosso primeiro jogador aqui é o Nito Cortuá, galera. Isso mesmo. O Cortuá ali que vai ter 86 de overall. Vai ser muito bom ali para a gente usar um goleiro na barca. Eu sou o Cortuá. Mas o Chelsea bem forte, mano. Não tem só o Cortuá. Tem também na lateral esquerda o Aspilicueta, mano. Com 82 de overall, Aspilicueta vai ser místico ali. Também vai ser difícil de segurar o cara, mano. Na zaga temos John Terry com 83. Ele deu uma caída aí no seu rendimento. Também já tem uma idade avançada. Então ele tem 83 de over, mano. Para reforçar a zaga ali também, ao lado do Terry, o grande xerife aí, mano. O Carroll, mano. Joga demais ali na Barclays com 83 de overall. Vai ser um dos jogadores mais comprados aí para a zaga no Ultimate Team. Tenho certeza disso, mano. Para a lateral direita temos o Nito Ivanovic. O que ele tem de lento ali, mano. Ele tem de bom na marcação, mano. O cara é brigador ali. Gosto demais do Ivanovic. Apesar dele ser lento, é um cara que sobe muito bem ao ataque ali. Para fazer aqueles gols de rebote. E também no escanteio, aproveitar aquele cabeceio para fazer o gol. Surpresa ali no seu adversário. Ali no meio campo, pela esquerda, temos o Mito. Sesc Fábricas com 87 de overall. Um grande passador aí. Um dos maiores passadores da última temporada com o Chelsea ali, mano. Passou demais ali. Deu várias assistências. E com certeza, Sesc Fábricas tem vaga garantida no time do Drico, galera. Ali no meio campo, para armar ali a jogada, temos o Oscar com 83. O menino Oscar ali da seleção brasileira. E o menino do Chelsea ali, o menino de ouro do Chelsea, com 83 de overall. Vamos ver se vai fazer uma ótima temporada aí. Ele veio em decadência ali, galera. Veio decaindo aí o seu futebol. Mas eu acredito muito no futebol do Oscar. Joga demais. E vamos acreditar nele. Agora a revelação aí da Barclays ali, galera. O Mito. Cantê, galera. Não sei se é Cantê ou Cantê que fala o nome dele. Eu estou falando Cantê aí. Ele que jogou no Leicester City e foi campeão da Barclays Premier League, mano. Ele vem com tudo aí para o Chelsea e assumiu a vaga do Ramirez ali de volante. E ele vai marcar demais. Com certeza vai ser um ótimo sucessor e um dos jogadores mais comprados para a marcação ali de volante da Barclays Premier League no FIFA Ultimate Team, galera. Temos como meio esquerda ali. Eu coloquei ali na ponta esquerda o monstro Hazard, mano. Veio na última temporada aí meio apagado, meio triste, mas no final deu aquela embalada. E agora ele também faz parte aí dos jogadores principais do FIFA 17. Acredito muito no potencial do Hazard e acredito que ele vai comer a bola aí nessa Barclays Premier League. Pode esperar o melhor dele que ele vai vir para evitar, mano. Na ponta direita, com 82 de overall, o menino Willian, com seus cabelos longos aí, tem um ótimo futebol. Vem apresentando um ótimo futebol mesmo lá no Chelsea. Vem jogando demais. Eu acredito também no futebol do Willian. Acredito que vai ser um dos jogadores mais comprados ali para a ponta direita no FIFA Ultimate Team. Para fechar o time do Chelsea aqui, galera, com chave de ouro. Temos o principal jogador deles ali no ataque, o camisa 9, o monstrão Diego Costa, mano. Com esse time aí, velho, fica meio difícil não ganhar, né, galera? Ainda mais no A4-3-3 ali, muito ofensiva, mano. Diga-se, de passagem, com 86 de overall, Diego Costa, um monstrão ali. Com certeza vou comprar ele para testar. Então tá aí, galera, esse é o time do Chelsea para essa temporada, para o FIFA Ultimate Team, FIFA 17. Então, se você gostou, desce aí, deixa aquele joinha místico, se inscreve no canal. O canal do Viana, que me ajudou, tá na descrição. E também o Twitter do Matheus Oliveira, tá na descrição. Ele que fez aí o designer do nosso canal e mudou aí tudinho no canal do Drico. Ficou muito fera, então dá essa moral para ele. O cara trabalha muito certinho e é pontual, mano. Então, desce lá, já entra na rede social dele, segue ele lá, manda uma mensagem, faz um orçamento, fala que você veio aqui do Drico. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais algum time aí da Premier League, ou da BBVA, ou da Série A, Team A, Liga Italiana. É só falar nos comentários que o Dricão vai organizar para trazer para vocês, galera. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho